Ele preparou a lenha pro altar Mas o corteiro se entregou em meu lugar O que era morte em vida se tornou um sacrifício Só faz arder teu fogo em meu coração Faz arder teu fogo em meu coração Ele preparou a lenha pro altar Mas o corteiro se entregou em meu lugar O que era morte em vida se tornou um sacrifício Eu sou Faz arder teu fogo em meu coração Faz arder teu fogo em meu coração Vem com tua chama queimar Faz fogo do céu descer Tu tens todo o poder Tu tens todo o poder Vem com tua chama queimar Faz fogo do céu descer Tu tens todo o poder Tu tens todo o poder Faz arder Teu fogo em meu coração Faz arder Teu fogo em meu coração RP Divulgações Jesus em primeiro lugar GP Remix O melhor do Remix Cospel RP Divulgações Jesus em primeiro lugar A porta da casa mais simples O anjo da morte não entrar Estrada que corre pro mar O vento que abre caminho É você É você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobra o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da morte Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo O que me faz dizer Nada é você Nada é você É tudo sobre você É tudo sobre você E eu também Então me tira o medo O que me tira o medo O que me faz dizer O que me tira o medo Até te encontrar Até te encontrar Eu vou entrar na casa Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar Até te encontrar Até te encontrar O que me tira o medo O que me tira o medo Mas a fechada é você É tudo sobre você Essa é a minha declaração de amor Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo Um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Olho para as minhas mãos Cansei do natural Cansei do natural Cansei do natural Cansei do natural Olho para o meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for para te tocar Pode ficar com elas Toma meu coração Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for para te sentir Tira ele de mim Mas bem Mas bem O teu lugar é em mim O meu lugar é em ti Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo, eu amo minha morada Tu és minha morada Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo tanto, tanto minha morada Porque Jesus Porque Jesus é minha morada Porque Jesus é minha morada Porque Jesus é minha morada Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for para te tocar Pode ficar com elas Pode ficar com elas Toma meu coração Eu não preciso delas Se não for para te sentir Tira ele de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for para te tocar Pode ficar com elas Toma meu coração Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for para te sentir Tira ele de mim Mas eu peço Você é minha morada Eu não preciso delas O Senhor Eu não preciso delas Me ama Eu amarei e perfeitar Eu amoogen você Eu amo E o medo bate, mas não desfaz 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 Me ajuda 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 GP Remix O melhor do Remix gospel RP Divulgações Pressão mundial, viu papai Do Rei a entrar E eis que ele vem Com fogo batizar Vai surgir Algo novo Como flecha Vem rasgar O meu interior E vem Como nunca Veio antes E vem Como nunca Veio antes E vem E vem Eu ouvi o som do Rei a entrar E eis que E eis que ele vem Com fogo batizar Vai surgir Algo novo Algo novo Como flecha Vem rasgar O meu interior Vai surgir Algo novo Como flecha Vem rasgar O meu interior Então Vem Como nunca Veio antes E vem Como nunca Veio antes E vem Então Vem Como nunca Veio antes E vem Como nunca Veio antes E vem Como nunca Veio antes E vem Não me deixe ficar Sem o Teu tocar Não me deixe ir Sente, sente Oh Não me deixe ficar Sem o Teu tocar Não me deixe ir Sente, sente Não me deixe ficar Sem o Teu tocar Sem o Teu tocar Não me deixe ir Sente, sente Então Então Vem Então Como nunca Veio antes Vem Como nunca Veio antes E vem E vem Não me deixe ficar Sem o Teu tocar Não me deixe ir Sente, sente E vem Não me deixe ir Sem o Teu tocar Sem o Teu tocar Não me deixe ir Sente, sente Não me deixe ir Não me deixe ir Não me deixe ir RP Divulgações Jesus Em primeiro lugar Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A Te adorar pelo que és Ele veio Sim Amém Somente Dele Mas ninguém Adeus Seja o Louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu vou Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus RP Divulgações Jesus Em primeiro lugar Minha fé Não está firmada As coisas que podes fazer Eu aprendi A Te adorar pelo que és Ele veio Sim Eu amei Somente Dele Mas ninguém Adeus Seja o Louvor Se Deus Se Deus fizer Ele é Deus Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu vou Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver Sempre ser a Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu vou Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus 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 é Deus Deus é Deus Deus é Deus Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.